No UCM a magia é uma coisa mais cósmica, dimensional, é como se fosse uma ciência mal explicada. Isso significa que ela pode ser fundamental para derrotar a Agnes usando os poderes dela ou até mesmo para achar os gêmeos, já que o Billy também é um mago. Talvez a Mônica consiga enxergar ou até rastrear a assinatura de energia dele, da mesma forma que ela enxergou a energia da Agnes nas raízes. Agora, antes dela poder fazer isso, ela vai ter que passar pelo mercúrio que pegou ela no flagra espionando. Bora partir da ideia que no próximo episódio esses dois vão lutar. Afinal, a Agnes parece ter o controle desse Pietro e está usando ele como protetor agora. Então, quem é que vai ganhar? Vamos lá, galera, vou explicar para vocês. Nos quadrinhos é uma comparação que realmente existe, porque os dois têm poderes associados à super velocidade. Os dois são super velocistas, mas se você assistiu o último vídeo que eu falo sobre a Mônica Rambeau, lá você viu que quando ela fez o teste de entrada nos Vingadores e mostrou a super velocidade dela, podendo inclusive se transformar em luz e voar a velocidade da luz, todos ficaram impressionados. Capitão América chega até a dizer que o Pietro perto dela é o mesmo que nada. Inclusive, esses dois já lutaram, tá? E Mercúrio simplesmente levou um pau, foi humilhado. Não dá para comparar a velocidade dos dois. Já na série não dá para a gente ter essa certeza, porque a Mônica não usou tão bem os poderes ainda, acabou de ganhar os poderes, uma série de coisas. Na verdade, é até difícil saber se vai ter luta mesmo, porque até aqui WandaVision só flertou com inícios de luta e depois parada. Foi o caso do Visão contra a Wanda. Nesse episódio mesmo, teve a Wanda contra a Mônica. Fora isso, ainda teve a grande dúvida sobre quem esse Mercúrio é. Eu não sei se estou ficando doido, tá? Mas nessa cena, pô, o cabelo dele não está nem branco, parece mais um loiro comum. Fica até a dúvida se ele tinha aqueles poderes de super velocidade ou se era tudo ilusão da Agnes. Se for ilusão dela, pô, explicaria muito aquela cena lá do Herb, ouvindo no ponto dele alguém que estava destruindo todas as abóboras, só depois o Mercúrio aparecer destruindo, né? No vídeo que eu fiz sobre a identidade do Mercúrio, eu chego até a comentar sobre isso. O Pietro, o Herb e a Agnes pareciam ter uma sincronia estranha. E quem diria nesse episódio essa sincronia foi explicada, né? Quem sabe esse Pietro até não seja o tal do Ralph, né? O marido da Agnes. Assim, eu não vou afirmar, não sei se esse Pietro é o Pietro ou se não é o Pietro, né? Parece que não é. Mas, o mais interessante de tudo, como eu falei no outro vídeo, é que ele é um personagem com uma fisionomia que existe num universo paralelo ao universo que a gente está vendo agora. O universo do Sam, é o universo da Fox. Aquele personagem ali é... não é o cara da Fox, mas é o personagem com a mesma fisionomia. Então, com certeza, existe multiverso. Eles não tem como explicar o JJ Jameson aparecendo no final do Homem-Aranha, eles não tem como explicar também esse. E eu sei que aquele não é o JJ Jameson do Tobey Maguire, mas é outro. Então existe terras paralelas. Isso que eu acho legal, essa abertura para o multiverso. E agora a gente percebe que esse cara, esse Pietro aí, né, pode ser o cara de lá, ou de repente alguém criado pela Agnes, a gente começa, porra, a ficar vislumbrando. E a gente fica se perguntando, né? Como é que vai ser essa luta de velocistas entre ele e a Fóton, né? A possível Fóton que está chegando aí. Quem que você acha que vai vencer? Na sua opinião, quem que você acha que vai vencer? Se rolar uma luta. Quero que vocês comentem aqui embaixo, vai ser bacana pra caramba ver o teu comentário com o teu embasamento. Tem que dar fatos, né? Eu quero fatos.